Meu querido, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay de Rainbow Six Siege, espero que você goste, tá realmente muito legal. Não esquece de entrar no canal, tem uma playlist de Rainbow com várias gameplays. E se você ainda não sabe onde estão acontecendo as lives, é lá no facebook.com.br patifegames ou fb.gg.br patifegames. Entra no topo da descrição, clica aí e curte a página, me segue lá pra não perder porque tem live todo dia, tá bom? É nóis, um beijo e tchau. Agora só tá o FAO e o FAO tá lá no, provavelmente no Fortnite, então, tem só eu hoje. Cadê esse telhinho? Tá sumido do meu doce? Tá não, mané, ele é, ele... Mano, é que na real nossos jogos, nossas paradas não batem mais, a gente troca ideia de boa, tá, não tem, não tem treta não. Ele tá mais colando com, gravando com o Skip, com a Lê, fazendo live com os meninos porque os jogos deles ali se comunicam melhor. Então eles estão todos fazendo NBA juntos, tá ligado? Tão fazendo um conteúdo bem legal juntos, todos já estão jogando jogo de corrida juntos, então os três estão bem zuntinhos ali. O estéreo tá gravando com os meninos, mas a gente vai junto pra E3, esse mesmo hotel e tudo. Qual o melhor notebook pra game? É o Samsung Odyssey, Kathleen Souza. Sensacional. Teve upgrade na linha esse ano também. Eu tenho o do ano passado, que é aquele que tem a 10.50, mas já lançaram o com a 10.60. E tá pra sair o Samsung Galaxy Z, que aí é, aí é foda, aí é um notebook, meu amigo. Se o Samsung quiser mandar um Galaxy Z, né, Samsung? Tamo junto. Só na parceria profunda. Vamos encontrar a bomba. Live só no Face? Sim, meu querido, live só no Face. A gente fez o primeiro mês do ano passado. E... Esse é o segundo mês de lives aqui só no Facebook, eu tô muito feliz. As coisas estão indo muito bem, eu tô gostando bastante da plataforma. E o Face tem uma galera incrível, tô realmente bem feliz de estar por aqui. Puta apoio pra minha live, tá ligado? Dá uma força na divulgação, coloca na home de uma galera. Os caras são top, velho. O projeto tá evoluindo pra caramba. É uma etapa de pilots ainda, né? Tão ficando num projeto piloto, é um começo. Mas tá muito irado, velho. Os caras estão escutando sugestões, sabe? Não tem diferenciação por país, é muito louco. Isso é muito da hora. O desativador foi recuperado. Você encontrou... Salve aí, Vitor Lima, é nóis. Deixa eu me concentrar aqui no joguinho agora. Daqui a pouco eu volto a responder os comentários de vocês. Mas podem mandar aí, viu? Eu dei a lei da live, as coisas se perdem. Ela ronca demais. Ah, eu vou entrar por aqui, mas a real é que o ideal era entrar por baixo. Eu vou entrar por aqui. Vamos lá ver o que через o σcoح. Vamos lá. Terceiro andar. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 10 segundos. 10 segundos para inserção. Eu to. O desativador foi protegido novamente, você deve localizar e desativar uma bomba. O que eu tô? Nossa, eu tô de... Gente, a gente não achou o negócio, né? Agora que eu me liguei. Que saudade da época que o pessoal dá até aquela partida. Não, que saudade o quê, mané? Fala com essa porra. Ó, tem um cara embaixo da... Tem um cara mirado embaixo daquela portinha na lateral do navio. Tá embaixo, tá? A bomba tá lá embaixo. Aí deu caldo que sabe. Lá embaixo a bomba? É, na casa de máquinas. E aí tem um maluquinho... Sabe que tem uma portinha na lateral do navio? Ele tá deitado esperando alguém entrar por lá. Sim, sim, sim. Nojentíssimo. Ô, Eibano, eu consigo quebrar o choque aqui e tu abre o fundo. O que? Tava dorando. Não, não consigo nada. Foi mal entrada de dorando pro outro lado. Boa. 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 Boa, Boa, Boa. Boa. Abre ele! Abre ele! O bandido está correndo! Entrega não, mané! Que pressão! Capcom me solou! Só no joelhinho, mané! Aí sim, rapaz! Jogaram fino, hein! Muito obrigado! Valeu! Isso aí, posta lá, hein! Adoro ser carregado! Se eu postar lá, eu mando uma bomba! Fechou! Título vai ser carregado pelo cara do Paraguai que vai me mandar muamba! Duvida! Ah, não duvida, mané!